Estamos aqui para mais um Papo de Brungueira e hoje com a grata satisfação de estarmos recebendo o Alessandro da Dream Prebos, que vem fazendo um belo trabalho na região oeste e também, segundo ele, a Dream Prebos já começa a expandir para outros territórios. Vamos estar ouvindo dele para falar um pouco sobre o assunto. Alessandro, para nós é um prazer muito grande estar recebendo você aqui no Barrião da Justiça, para falar um pouco da Dream Prebos. Bom dia. Bom dia, Modesto. Bom dia, internautas. O Papo de Brungueira. Esse papo é muito importante para barreiras, para a região, até porque a gente vai colocar algumas coisas importantes aqui e expor para o empresariado, para o internauta, a população de barreiras de região, como está o mercado de trabalho hoje em dia, com o que a Dream Prebos faz, o que ela atua e como é o nosso papel hoje na sociedade. Alessandro, primeiro ponto. Você é casado? Sou casado. Tenho dois filhos. Sou casado há 14 anos. Você é religioso ou como é que é? Sou religioso. A minha igreja é a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. A pessoa fala que é mórmon, né? É uma alusão ao livro de mórmon. E o que é isso? O que significa a palavra mórmon? Mórmon é um profeta antigo que recebeu revelações do Senhor e traduziu um livro sagrado. E esse livro está disponível para todas as pessoas de todo o mundo. Já foi distribuído mais de 150 milhões de exemplares do mundo. E vocês podem entrar no lds.org e ter seu livro gratuitamente. Então, mórmon foi um profeta, digamos assim. Foi um profeta maior dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Porque esse profeta viveu 600 anos antes de Cristo. Foi nas Américas e esse livro foi traduzido para os povos das Américas. Mas a sua igreja acredita em Jesus Cristo? Com certeza. Jesus Cristo é Deus, Espírito Santo. Cremos em tudo que a Bíblia fala. E ele foi o que, Jesus Cristo? Qual o papel entre... Qual a relação entre Jesus e o profeta mórmon? A relação é que Jesus Cristo foi o quê? Ele veio aqui nas Américas, né? Ele teve alguém para o representar aqui. Teve um profeta que falava também o que ele mesmo falava. Não concorria com o Senhor. Então, Jesus Cristo deu continuidade ao que o profeta mórmon iniciou. Na verdade, esse profeta mórmon já previa a vida de Jesus Cristo aqui, né? Já previa a chegada de Jesus Cristo. Já previa que ele iria ser crucificado por nós e pagar por todos os nossos pecados. Alessandro, mudando um pouco de assunto e vamos falar logo o que nós viemos fazer aqui, na verdade. Eu queria que você falasse hoje, para mim, aqui para a Custa Internauta. Qual o papel hoje da Adreempregos na região oeste? Olha, Adreempregos, eu costumo falar que é uma empresa que fomenta a região. Ela instiga os empresários a contratar mais pessoas. Ela gera emprego para toda a região do oeste da Bahia. Hoje, Adreempregos atua só na área de emprego ou está atuando em outra área? Adreempregos, ela está segmentada hoje em duas áreas. Emprego, gerar emprego, renda para as pessoas. E também a área de cursos. Nós estamos diversificando nossos negócios. Nós estamos agora com vários cursos na nossa empresa. Curso de auxiliar odontológico, auxiliar de pet shop, curso de mecânico de moto, frentista abastecidor, administrativo e também de auxiliar de farmácia. E nós temos agora um segmento que estamos atuando já em vários estados do país, tipo Piauí, Goiás, Maranhão, Tocantins, que é um curso de máquinas pesadas. Por sinal, nós estamos indo agora para Uruçuí. Já temos uma equipe que trabalha em Uruçuí e outra equipe em Balsas, Maranhão. Tivemos agora em Poço e Goiás, foi um sucesso realmente. E em Bom Jesus, o Piauí, que também é uma fronteira agrícola. Todas essas cidades que eu falei de Poço e Goiás, é uma fronteira agrícola, aproveitando a região do Rosário. É Bom Jesus também, que tem uma fronteira agrícola, tipo os Eduardo Magalhães também. Uruçuí também é uma fronteira agrícola. E Balsas, Maranhão também é uma fronteira agrícola. Então, estamos nessas regiões aí, onde estamos executando cursos de máquinas pesadas. Cursos de reta escavadeira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, patrol, empilhadeira, muco. E tratou agrícola, tratou esteira também. Alessandro, Barregas hoje se tornou grande. Se virou Barregas grande, hoje é uma cidade de Polo. Hoje temos diversos segmentos na cidade. E uma coisa que se aumentou, cresceu muito nos últimos anos, é agências de emprego. Hoje tem várias agências. E eu queria saber de você, se existe alguma dessas agências que você titularia, digamos assim, como concorrente principal da Dream Empregos. Bem, a essência das empresas e do empreendedorismo hoje, são pessoas que buscam coisas novas. Está sempre à frente. A Dream Empregos é gerida pelo empreendedor, que Deus fala. Estou sempre buscando inovar e buscar coisas novas. Então, eu não vejo hoje em barreiras um concorrente. Eu vejo parceiros, onde a gente trabalha juntos, discute as ideias e coloca as coisas na mesa. Agora é o seguinte, empresa, qualquer tipo de empresa, o próprio concorrente é ele mesmo. É a própria empresa, por quê? Se eu não atender bem o meu cliente, eu vou estar fadado a quebrar. Eu não vou atender o cliente, ele vai se afastar, ele não vai mais na empresa e você vai estar fadado a quebrar. Alessandro, uma média mensal, quantos encaminhamentos de emprego a Dream hoje está fazendo em barreiras? Em torno de 1.200 encaminhamentos por mês, a gente encaminha as pessoas hoje. Padre, aguentasse para se inscrever? Olha só, nós estamos mudando a nossa forma de trabalho. Barreiras hoje já atuava e todas as empresas aqui em barreiras, não sei porquê. Mas as pessoas faziam cadastro com a gente, pagavam uma taxa de 30% do primeiro salário logo quando começaram a trabalhar. Nós, como eu falei que nós somos empresa empreendedora, buscando coisas novas, nós mudamos agora nossa forma de trabalho. Como é que nós trabalhamos hoje? O candidato faz seu cadastro, paga uma taxa, ele faz um curso com a gente, já incluso no cadastro. Esse cadastro é válido por seis meses, ele pode dividir no cartão, ele consulta as vagas pelas rádios, pelo seu blog Barreiras Notícias, tem lá o nosso link. Ele pode consultar através do WhatsApp, que é 779927377. Facebook, nós temos mais de 5.500 pessoas curtindo também. E quando começar a trabalhar, ele não paga mais nada. Ele não paga mais a taxa de agenciamento, ele vai pagar uma taxa de 100 reais, dividido em três vezes o cartão, e não paga mais nada. É uma nova forma de trabalho? É uma nova forma de trabalho. A gente identificou isso para melhorar para o cliente, para ter uma segurança maior e para que a gente possa não cobrar as pessoas, e sim empregar as pessoas. O meu negócio hoje é empregar pessoas, eu quero empregar cada vez mais. Alessandro, qual o endereço do Dream Empregos hoje? Eu quero ir na Dream Empregos agora, fazer minha ficha. Onde fica Dream Empregos? Pronto, a Dream Empregos fica na rua Severino Vieira, número 162, ao lado da planificadora italiana. Não tem erro, Dream Empregos tem um placar imenso lá, e vocês podem ir lá e consultar. Temos também o nosso site que é www.dreamempregos.com, ou ir no blog Barreiras Notícias e clicar na marca Dream Empregos e já estará na nossa agência. Alessandro, muito obrigado. Obrigado. Se quiser fazer as suas considerações, aproveite. Eu queria agradecer a oportunidade que o Valdez está nos dando aqui, de dar essa informação para as pessoas, e dizer o seguinte, que estamos aqui para ajudar as pessoas, empregar pessoas cada vez mais. Nós estamos no mercado hoje para ajudar as pessoas. Você é uma troca. Você é candidato a deputado também? Não sou candidato a nada, eu gosto de política, é a pena de participar, mas não sou candidato. Obrigado. Gente, é isso aí. Aqui é sem corte, sem maquiagem. Aqui é um quadro Papo de Blogueiro, que está ali ao lado da Paz da Barreiras Notícias, e vamos estar recebendo, hoje foi Alessandro, né? Alessandro da Dream Empregos, amanhã pode ser você, ok? Um forte abraço. Pode cortar.